E aí galera do All Blue, beleza com vocês? Está tudo escuro? Um dia chuvoso aqui em Recife, um dia raro! Capítulo 864 de One Piece É, a Big Man não tá loucona A Big Man não tá loucona A Big Man embarcou numa bad trip nervosa galera A Big Man tá... A Big Man surtou Ela está começando o seu surto, né? Mas ainda falta algo O Guru vai ter que mostrar a foto ali de novo pra ela Porque o choque foi muito grande Até porque o Brook arrancou o rosto na frente de todo mundo Eita porra aí galera Whole Cake, totorando, né? Começou no anime Precisava avisar isso pra quem só acompanha o mangá, né? E eu convido todo mundo a assistir, pessoal As análises do All Blue também Até porque eu vou estar lá imitando a Big Man, né galera? Na animação, né? E a Big Man teve uma introdução incrível, pessoal Confere aí no ícone de informações Confira também o vídeo das previsões desse capítulo 864, né? Veja se acertamos, né? E também o SOS 129, né pessoal? O nosso quadro de perguntas e respostas Do nosso último SOS A gente falou bastante aqui do Morgans E como ele espalhará as notícias Desse casamento, de todo esse caos Para o mundo inteiro E agora o recado da nossa parceira Bem-vindos a THM Toys, galera Pessoal, os caras têm figuras de One Piece Dragon Ball Super Super-heróis e muito mais Tudo no precinho E você ainda ganha 5% de desconto Usando o cupom All Blue Go, go, go! E galera, a THM Toys Tá com 30% de desconto Em todos os figuras de One Piece Puta que pariu, vá lá! Mas vamos a esse capítulo esplendoroso Capítulo 864 O Plano de Massacre da Família Van Smoke Eita porra, os bichinhos Tão tudo inerte lá Ai, papi! Eu não consigo fazer nada! Para de chorar, papi! Se fuderam e tijininhos E onjes do caralho Eu odeio esses três Mas enfim, a primeira vez Que eu acho que eu não sinto pena De alguém que está prestes a morrer em One Piece Acho que só quando chegar a vez do Akainu Isso se repetirá Mas enfim, essa primeira capa aqui, pessoal Tá muito massa, né? Na primeira página História de capa! Começamos uma nova história de capa, né? O volume 1 Visitando os membros da grande frota dos chapéus de palha Aqueles que navegam lindamente o oceano Os piratas lindos! Muito bom o navio do Cavendish aí, né? Os piratas lindos É muito bom O nome do navio se chama Popularity Popular É muito bom, é legal isso E é bem legal a gente ver a bandeira dos Mugiwaras aí Fincada, né? No navio do Cavendish, né? E um cavalo na proa Muito massa mesmo A Jolly Roger, né? A gente conhecendo outros navios A gente já conhece o navio do Bartolomeu E também da frota Pionta Maria Do Orlumbus Mas vai ser bem legal Temos sete, né? Comandantes aí dos Mugiwaras Então se a gente tiver umas cinco capas Pra cada um Vamos ter uma série normal de capas, né? 35 a 40 capas de repente aí, né? Acho que vai ser bem foda, né? Vemos as aventuras do Cavendish Do Bartolomeu De todo mundo aí Enquanto o Roll Cake Tá rolando E começa o capítulo Começa com o quê? A Big Man loucona Ela só está loucona nesse primeiro quadro aqui Jimbe! Eita porra, velho Tá doida E Rufi pula, desvia Caralho Tá lá o Brooker É um retrato quebrou Olha a Big Man Caralho Eu botei uma atenção Quando a velha olhou Tá lá o Brooker Todo fofinho ainda Com a máscara de Rufi, né? É, galera Meu Deus, eu não acredito Ele quebrou Né? Galera, eu tô achando muito legal Porque o Oda tá fazendo questão De mostrar vários personagens, né? Eu tô acreditando Que até o final de Roll Cake Ele vai mostrar Todos os filhos da Big Man A gente Aqui, né? Aqui e ali Escondidinhos no canto do quadro A gente não vai ter noção De quem é filho Quem é aliado Quem é do submundo Mas No próximo data book Vai ter tudo muito bem explicadinho Bem estruturado aí, né? A família Da Charlotte Lin Lin, né? Que no último SBS Do volume 85 Foi revelado Que ela tem 68 anos O Opera É um nascimento De quíntuplos E ela tem Dez gêmeos Puta que pariu, galera Ela teve um nascimento De dez filhos É uma parideira Essa mulher aí É mais apelona Que o Mr. Catra E quando o Jim e o Ruth Vêem que o quadro Quebrou, né? Eles ficam felizes E o Brook vai lá E revela a sua identidade Galera, é muito legal, né? Que a galera fica chocada Que nojo Ele tirou o próprio rosto E ficou só A caveira Mas não O Brook é muito bom Não, esse é o meu rosto É muito legal Essa cena Mas ficou muito bem Embalada mesmo Por parte do Oda E aí a Big Man Sou o King Eu pensei Que você tinha morrido Ele falou assim E eu morri há muito tempo Muito foda Esses dois se encarando Aquela foto Eu vou ser Aquela foto Aí os Fire Tank Começam a Eita porra O plano tá dando certo O Catacuri fica tenso O Judge já fica Meu irmão Que porra tá acontecendo aqui Aí começa a Bad Trip Nervosa da Big Man Ela encarnou Nos ácidos de Alice No País das Maravilhas Galera E vai lá mostrando Mais filhos da Big Man Impressionados com isso tudo O Jimby e o Rufy Já se preparam Pra lutar com essa galera E pessoal Eu queria muito Que acontecessem Dois tags aí Rufy e Sanji Contra a Catacuri E Rufy e Jimby Contra a Big Man Seria muito Muito foda A gente já viu Que o Rufy encontrou Uma dificuldade Contra um comandante Que é um nível a menos Do que ele precisa enfrentar Que é a Big Man E o Sanji É você mesmo É você mesmo Não é Purim Esse Sanji é um homão Da porra Muito foda O discurso O que ele tá falando Pra Purim Ele tá bem centrado ali Ele quer salvar a Purim Ele tá vendo Através dos olhos dela E olha que ela tem Três olhos Que ele Que ela Foi Ela sofreu já E que ele pode Resgatar algo de bom nela Vamos ver né Até o final Desse arco aí Qual vai ser a resolução Da Purim A gente previu muito Em relação a ela Vejam os últimos Vídeos aí De previsões Do capítulo 863 864 Que a galera do QG Fez muita previsão Sobre a Purim Eu inclusive Tô lá comentando No vídeo Sobre minhas previsões também E aí Vem Tira o porrada E vamos Continuar E o Sanji Salva a Purim Quando vê Chega lá O irmão Daifuku Que é apresentado pra gente Eu já não entendi Eu vi lá Um gênio Parecendo o Augusto De Fairytale Que porra é essa aí Usando o hack Será que tá com o hack Ou isso daí É uma outra cor Que o Oda adora Nos engenhar E tá lá O Daifuku Ele tem a Comeu a Arroia Arroia Nomi né É bem legal Numa atopeia De esfregação E ele é o ministro Dos feijões O chanceler Dos feijões Charlotte Daifuku É o terceiro filho Da família Charlotte Bem foda Ele sai esfregando O próprio corpo E sai aí um gênio Pra lutar Me parece que ele tá Embebido em hack Galera E muito foda o visual Desse gênio aí Do Daifuku É uma dupla Em combate Isso é muito louco Fico me perguntando Se eles dois vão atacando Ele tem que ficar esfregando Ele tem que ficar esfregando o corpo Pra o gênio Tá lá tomando as ações Muito interessante Esse fruto É uma paramécia Muito loucona E é legal Que foge um pouco Da comida Da temática de comida A gente vê que sempre Os filhos da Big Man A galera da Big Man Tem algo relacionado A comida Mas seria legal Ver outros poderes Aí o Oda Tá apresentando pra gente E o Daifuku Não quer nem saber Ele continua Se esfregando E dá uma tapa Na purinha Eu acho que ele Pelo menos Tem que estar se esfregando De alguma forma Assim Que nem um louco Um Stephen Hawking Da vida Eu vou pro inferno Depois dessa E quem riu também vai Mas enfim Ele tem que ficar se esfregando E bate na menina lá E eu Caralho velho Bateu na purinha Eu fiquei Porra velho Acho é pouco Mas eu com a bichinha O Sanji tá lá Tentando consertar ela Eu já tô com pena Na purinha Eu não presto não Galera é foda Eu fico com pena Dos inimigos E aí a galera Eita porra Tá rolando porrada ali E o Sanji defende Do golpe Do Do gênio Da lâmpada Do Daifuku Mas ele manda um Moji Jiren E manda o Sanji Para a puta Que ó pariu O Sanji sai voando Pra lá É foda galera É o bando De Wiyonkou Isso é muito louco O Sanji foi Jogado pra longe Vai ser Um mega desafio Eu quero ver Como o Oda vai fazer Pra eles se virarem Nessa luta Se vai ser um arco de fuga No final das contas Mas pessoal Se for um arco de fuga O Kaido Tá aí caralho Na boca Como é que Como é que eles não vão conseguir Vencer o bando da Big Man Que é muito forte É o Wiyonkou Mas o Kaido É a caralho O Sauros Rex Da porra da dificuldade E aí mostra No País dos Espelhos Lá O O O O Gangster Gastino Com a Charlotte Brulee Voando por aí Foda-se Eu nem queria ver esse quadril E aí mostra a Big Man Aonde na Bad Trip De Alice No País das Maravilhas Né galera Tá lá Ela Eita porra Eita lá O Capone Ele joga a arma Eita caralho Nessa hora eu fiquei assustado Mas não Faz parte do plano Pra ninguém desconfiar Já que ele é chefe Da segurança desse casamento Né Eita lá o Ruf Ai meu Deus O Ruf que não sabe mentir É bem engraçado Ele tá lá meio desconcertado E o Capone Dizendo Não relaxa aí né E o Jimmy enfrentando Mais esquisitões Mais figurões Do bando da Big Man Bem interessante Esse cara de armadura Com uma malha de bolinhas Aí pelo corpo Né Será que isso é O fruto dele Né A gente vê aquela garota Que também tem uma máscara de ursinho E dentes pontudos Indo atacando o Jimmy Aí né E uma outra menorzinha Provavelmente Né Elas são irmãs Aí Será que são irmãs gêmeas Né Uma garotinha com Uma luva De De animal E Uma espada Montada Num Num carneiro E o Jimmy Enfrentando essa galera Com hack né A gente vê que ele tá Enagrecendo as mãos dele aí Bem interessante galera E aí É Ele dá um aviso pro Pedro Pedro Bloqueando esse golpe Caralho E aí o Pedro tá bloqueando O golpe de Charlotte Oven Eita porra E o cara tem A Netsu Netsu Nomi Ele é o quarto filho Da família Charlotte É o chanceler dos assados Né O fruto dele é o do calor Ele é o homem calor Consequentemente É Ele toma conta Dos assados Meu Deus E Pô Muito curioso O fruto dele né galera A gente já viu um filler aí Né Quem acompanha o anime Viu o filler do Don Atino Né Um chefe de máfia lá Se passa É Antes de Triller Bark Depois de Triller Bark Eu não tô lembrando agora Mas ele tem o fruto do calor né Então No anime Vai ser um fruto repetido aí né Eu quero ver Como é que vão fazer Pra explicar Não Não vão explicar porra nenhuma E foda-se mesmo E Bem legal né Esses dois que foram apresentados Aí pelo Vito A gente viu O Daifuku e o Oven Estão ali né Eles são fodas ali Eu acho que eles são os filhos Mais fortes da Big Man Abaixo dos comandantes né O Daifuku e o Oven Talvez a Compote também seja Já que ela foi apresentada ali A Charlotte Compote E não tá dando nem pro cheiro Pra Nami E Carrot Shop Eles tão lá Ai meu Deus Ai meu Deus O que que tá acontecendo Na cabeça do Brook E rola E o Rufy ficar rindo Caralho velho O Rufy no meio De uma missão dessa A Big Man tá do lado dele Não sabia que tu podia fazer isso não Não sabia que tu podia fazer isso não Brook Acabou Da Big Man Ou são aliados Etc Me parecem ser filhos né Todos né E os Osmokos tão lá É isso aí papi Tá patético chorando Ei meu Poxa a gente tá aqui endurecido De doces Não conseguimos atacar Caralho Tiji E hoje também E o Niji também Ah tá foda Pensar que a gente ia morrer assim Caralho Muita gente tava pensando Não Não Os Osmokos vão lutar Meu irmão Tão ineptos Estão aí Fodidos né E o Judge Eu não acredito O que que tá acontecendo Com esses moleques E a Reju Fala algo óbvio né Não Porra Primeiro lugar Eles são teus experimentos né Eles não tem sentimento Tu Mais que todo mundo Devia entender isso né Eles não são humanos né É bem foda galera Mas eles estão endurecidos Eles estão realmente Eles tentaram Provavelmente Não podem fazer nada E Estão aí aceitando a situação É No feelings Que eles são né Os caras sem sentimentos velho Mas quem será que Melou eles aí né Provavelmente foi o Charlotte Pérospero Que fala muito com o Judge O provocando né É muito foda isso Que ele sai mesmo Detonando o Judge Humilhando o cara Ele diga que isso tudo Não passa de uma piada E o Morgas Tá fazendo o que Tô escrevendo aqui Vai ter notícia Pra caralho Meu jornal de amanhã Vai vender pra porra O Morgas O Morgas não para de escrever Caralho O Morgas tá louco E a galera do Submundo Ai meu Deus Passei a vida Não O Judge ainda chorando Lá Eu quero me vingar Da galera do North Blue E eu li os comentários Da Aninha no spoiler Hoje né Depois que eu fiz o reaction Lá no QG Pessoal Minha primeira reação né E ela comentou Um negócio bem interessante Quando ela comentou Os spoilers Será Será O que será 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 que os Van Smokes Lá no North Blue Eles sofreram Algum tipo de retaliação E essa vingança Que o Judge Tá planejando Todo esse tempo aí né Tem uma motivação né Será que eles sofreram Alguma coisa Alguma crueldade Mas enfim Os fins Não justificam os reios né Judge Meu Deus do céu E ele tá lá desesperado O Big Eman E a Big Eman tá onde galera Tá lá em coma Alcoólico a mulher E o Péros Péros Sai falando E ele fica tocando No cara E falando No vidinho né Morra Morra E se torna Nossa carne E sangue Germa Meia meia Ah Péros Péros E ainda sou mais puto Contigo Que tu parece O Caesar Clown O Gangster Gastino né E tá lá O Katakuri Vindo pra cima Do Ruf E do Capone Já vai Ele andando Eita porra Fudeu lá E o Capone Não Agora que fudeu Mas ele saca Que o Katakuri Tá pálido Isso significa Que ele viu Um futuro Completamente Horrível né E Jimbo E o Vido A gente vê A gente vê Que o Sanji Além de tá Prestando atenção Na família Tá prestando atenção No plano E ainda lutando Com o Daifuku Puta que pariu Sanji Mas tu tem que superar Esse cara Caralho Pra lutar Junto com o Ruf Contra o Katakuri Porra Mas enfim O Katakuri Exige né Que o Bege Atire no Ruf E a Big Man Ainda tá Caralho E o Ruf Lá né Juntando de pedacinho O Ruf tá muito feliz Nessa missão O Jade chorando A galera No Films Lá dos On Smokes E o O capítulo Termina com o Capone Tudo que você pode fazer É ver um pouco No futuro Mas isso não importa Porque todos Têm o mesmo poder De mudá-lo Caralho Massa Frase de efeito Do Capone Que serve para Todo mundo Que acompanha o Wall Blue Né galera Você pode mudar O seu futuro Sim É muito legal Mas só um cliffhanger Meio fraquinho Se bem Que não temos a frase Não teremos capítulo Semana que vem Ou seja Foi um ótimo cliffhanger Porque a gente sabe Que semana que vem Vai ter capítulo De um piscar Que puta que parece Um mangá muito foda Eu estou muito empolgado Vamos ver que no próximo Aí o Ruf vai fazer assim Pra Big Man Olha aqui De que cidade precisamos Mas na verdade Ele vai mostrar O retrato da mãe Carmel E a Big Man vai Neeeeee E a Big Man vai ficar O que galera? Vai ficar loucona Eu não vejo a hora E aí vamos ter Esse Blue S Essa semana Mande suas perguntas Teremos o posto De previsões O vídeo De previsões Aí também Do capítulo 865 Fique ligado No Blue Que tem um piscar Caralho Aqui A gente vai ter Uma live Falando desse capítulo Meu Deus Meu Deus Que mangá é isso Meus queridos Nesse vídeo Você descobre Como ajudar o Blue A evoluir E ele quer Entrar para o QG Deixe seu like Assine o canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima